Olá amigos e amigas, bem vindos a mais um vídeo do nosso canal Amigo de Penas E hoje nós vamos ver os filhotes que foram selecionados para continuar na criação dessa última temporada Todo criador que trabalha alguma coisa, seja querendo atingir uma mutação, uma marcação Um porte melhor para as aves, uma saúde ou qualquer característica Ele tem que selecionar alguns filhotes para continuar na criação e continuar trabalhando isso Não adianta nada você ter boas matrizes e aí você tirar bons filhotes e esses filhotes irem para outros criadores Então alguns, e geralmente os melhores, os criadores selecionam para ficar na criação e continuar trabalhando essa genética boa Toda temporada eu seleciono alguns para ficar, baseado em quesitos que eu avalie em cada temporada Às vezes é uma mutação que eu quero trabalhar em uma marcação diferente Às vezes é uma mutação nova que eu quero desenvolver, não nova, nova Mas, por exemplo, nessa temporada chegaram duas mutações novas aqui na criação Que foi o Pachel Face e o Cream Face E eu quero perpetuar isso, aumentar o número de matrizes dessas mutações Então eu estou trabalhando isso aqui na criação e selecionei alguns filhotes para continuar trabalhando essa questão Para essa temporada eu escolhi três filhotes para ficar Na outra temporada eu fiquei com três também ou quatro, se não me engano Então eu sempre seleciono assim, para mim tem que ser poucas aves Porque eu já estou assim no meu limite E eu estou até substituindo Dois filhotes que eu selecionei da outra temporada vão para um outro criador Para eu poder ficar com dois filhotes novos Porque eu não posso aumentar o número de matrizes aqui na criação nesse espaço Eu vou precisar de um espaço maior porque eu já estou no meu limite E aí quais foram os filhotes então que eu selecionei para ficar nessa temporada aqui na criação? Vou mostrar para vocês Primeiro A fêmea Pastel Face É, desculpa Cream Face Nasceram duas fêmeas Cream Face nessa temporada aqui na criação Eu escolhi uma para ficar Uma que ela é Arlequim Pérola Canela Não sei se está dando para ver aí, mas eu coloco uma foto para vocês verem E essa fêmea aqui é uma que eu escolhi para ficar Para a gente poder aumentar a quantidade de Cream Faces aqui na criação Ela tem um excelente porte É um filhotinho A irmã dela é um Cream Face que não é Arlequim E eu preferi ficar com Arlequim para ver se a gente chega aí no reverso Não sei se ela vai ficar aqui Não ficou, foi embora E aí eu precisava de um casal para ela, um macho para ela E aí como ela é um Arlequim bem manchado, eu escolhi um macho mais limpo Na verdade mais limpo não, eu escolhi um macho totalmente limpo Então eu escolhi um Clear, um macho Clear que nasceu aqui na criação Um filhote Clear para fazer casal com ela, ele é todo branquinho Depois eu vou explicar melhor o porquê que é bom cruzar o cara branco com o Cream Face Mas aí eu explico melhor no vídeo de Cream Face A princípio, vamos só concentrar no fato dele ser Clear, dele não ter marcação nenhuma E ela ser manchada Então esse equilíbrio pode ser que traga para a gente uma ave reverso Para quem não sabe o que é reverso Deixa eu soltar ele, ele deve ir embora também Para quem não sabe o que é reverso Ah, esbarrei Bom, o Taurus está aqui de exemplo Para quem não sabe o que é reverso O Taurus é um reverso, tá? Ele tem marcação só nas asas Então este é um reverso Com uma fêmea Arlequim manchada e um macho limpo A gente consegue chegar em um equilíbrio, um meio termo E chegar mais próximo de um reverso Aí eu vou provavelmente selecionar os filhotes desse casal também O filhote que for melhor marcado Para continuar o trabalho, tá? E mais um filhote que agora eu não sei qual dos dois Que é aqui que eu vou ficar com ele, tá? Depende da sexagem do outro E das aves que eu tenho aqui solteiras que eu ainda não dei uma olhada Primeiro, a gente tem essa fêmea Que é uma pérola canela Calma minha filha Uma pérola canela Pastel fake, tá? Ela é da linhagem do Diglett, da Eve E do casal que é pastel fake Eu já expliquei isso aqui em outro vídeo Vou botar o link aqui, tá? Que não é uma mutação É uma cara Quer dizer A princípio não confirmei que seja uma mutação Mas sim uma característica de nascer com essa bochechinha amarela aqui diluída Então eu vou pegar esse filhote E vou continuar o trabalho em cima dessa linhagem Para saber se é uma mutação Se não é Se é uma característica Mas a princípio eu já fiz muitos testes E ela se revelou sendo uma característica E não a mutação pastel fake Que era o que a gente estava esperando Ou talvez bochecha amarela Ou qualquer outra coisa E o outro filhote é esse aqui Que é Esse aqui Aquela ali é filha do Diglett Esse aqui é filho do outro casal Que também é um bochechinho amarela Rebelde, abessa Tá vendo? Mas que ele é canela Ele não tem Pérola Só que eu não tenho a sexagem desse filhote ainda Então eu não sei se eu vou ficar com esse Ou se eu vou ficar com aquela fêmeazinha ali Aí depende da sexagem desse filhote E das aves solteiras que eu tenho aqui Para saber qual que eu vou ficar Se é esse ou se é aquela Os outros vão todos para outros criadores e outras casas Tá? Então essa é a seleção que eu fiz nessa temporada Vou ficar com três filhotes dessa temporada Talvez quatro, tá? Depende aí do... Depende das sexagens Mas eu acho que eu tenho a ave solteira o suficiente Para formar casal com essa que sobrar Aqui desses três Tá? E aí eu vou continuar trabalhando essas mutações Vou continuar trabalhando essas aves E aí vocês vão vendo nos próximos vídeos Nos próximos meses Nos próximos anos O resultado desse trabalho Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Quem está chegando agora Quem ainda não é inscrito Se inscreve Ativa o sino das notificações Para receber sempre uma notificação Quando eu lançar um vídeo novo Seja mostrando as aves da criação Aqui a Muna Ó, a Muna Que fica aqui sempre pertinho de mim Aí eu boto ela no ombro Ela vai embora Mas quando eu estou cuidando do viveiro Ela está sempre aqui bem pertinho de mim A Jinx também Que vocês já viram no Instagram Que adora comer meu celular A Jinx, inclusive, vocês sabem É filha da criação, né? Ela é filha da Jouton e do Articuno Nós temos aqui o Pikachu também Tem alguns filhos da criação aqui A Stary, que é filha do Pikachu O Pikachu está aqui do lado Dá para ver aí no vídeo Mas se eu tentar pegar ele Ele vai fugir Ele é no viveiro Eles são todos rebeldes Aqui nós temos o Diglitz também Que está querendo interagir O Stuntler Então tem alguns filhotes Que eu vou ficando deles aqui Para poder trabalhar Tem também o Instagram Para quem não sabe Segue lá Plantel Amigo de Penas É importante dar essa força no Instagram Assim como vocês dão no YouTube E quem já foi inscrito Já sabe Que é só curtir o vídeo E comentar aqui embaixo Se tiver alguma dúvida Tá bom? Muito obrigado mais uma vez E até a próxima E aí E aí E aí Tchau.